Se você quer me voar, vou te provar, eu quero um outro mês Um outro pra você chamar, te marco eu, meu Deus Se você quer me voar, vou te provar, eu quero um outro mês Um outro pra você chamar, te marco eu, meu Deus Um outro pra você chamar, te marco eu, meu Deus É difícil a gente, é sempre que assim, mas de me curar De rezar e naquele jeito, todo o que eu perfeito E me ver se dá, sim, eu não consigo me apoiar Se você quer me voar, te marco eu, meu Deus